e tem um amigo meu aqui que tá comercializando dois nelores pintado vermelho muito bonito duas coisas jóias como vocês podem ver aí duas coisas de qualidade né o bicho que tá aí é quanto tá na moda como se diz né nelore pintado tá na moda do jeito que é um é outro é duas coisas jóias nito já passou esses bichos já faz tempo que passa no carro eu comecei sábado eu passei e botei bem cedo tarde e botei hoje três vezes pois é meus amigos vem aí dois nelores de qualidade nito você pode passar preço desses animais aí 7800 é 7800 e é e é manso 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 de qualidade é você pode deixar seu número para o pessoal que vai ver esse vídeo aí e o ddd 87 pois falar com nito de negro galdenso todas as quarta-feira tá lá no curral do gado na feira de o gado da cidade de itabira não é isso aí nito já estão aprendendo a afastar se puxar para frente vai também olha aí ó nito valeu meu amigo obrigado aí pela por tá aqui junto com a gente aqui no canal capril serrota do pico já é um personagem do canal e a gente agradece meu amigo pela parceria pois é meus amigos querendo comprar uma junta de nelore pintada vermelho todo mundo só quer agora o pintado vermelho não é isso nito tem junta de nelore branca preto pintado de preto e esse pintado de vermelho quem quiser aí um a rota de qualidade fala com nosso amigo nito pelo telefone repete aí nito 99 88 92 e ele se encontra todas as quarta-feira lá na feira de gado de itabira valeu nito muito obrigado deus te abençoe